Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de 3 mitos e uma verdade que eu conto pra vocês aqui 3 coisas que uma galera acha que é verdade, mas são mitos, coisas que não fazem o menor sentido e eu falo pra vocês uma coisa que as pessoas acham que é um mito, mas de fato é uma verdade então nesse vídeo eu tiro essas dúvidas e aí fica tudo certo você não vai ser enganado por ninguém, você não vai ficar fazendo uma coisa achando que aquilo não vai dar em nada quando de fato vai dar ficou meio confuso? Pode ter ficado, mas vamos lá, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se primeira afirmação, é normal aparecer mais pelos pubianos do que nas outras partes do corpo tem uma galera que as vezes fica nessa, tipo, cara, o que acontece? eu tenho muito pelo pubiano, mas não tenho pelo debaixo do braço tem muito pelo pubiano, mas eu não tenho barba, não tenho pelo no rosto, isso é normal, tá tudo certo e na real isso tá certo de fato, porque o que que acontece? quando acontece o aumento dos níveis andrógenos no nosso corpo durante a puberdade os andrógenos, eles são os precursores da testosterona e aí eles transformam os pelos vilosos e a penugem, que são aqueles pelos mais finos em pelos terminais, que são os pelos mais grossos e os mais longos e aí essa transformação, ela acontece de acordo com o nível de sensibilidade androgênica de cada parte do nosso corpo calma que vai dar tudo certo e aí o que acontece? a sensibilidade androgênica do nosso corpo acaba sendo muito maior no pubis então por isso que acontece dos pubis terem os pelos terminais mais rápidos os pelos terminais, né, aqueles pelos mais grossos e maiores primeiro do que as outras partes do corpo, porque ali é uma das partes do nosso corpo que tem essa maior sensibilidade androgênica pra receber a influência desses hormônios que são responsáveis por transformar os pelos vilosos, os finos e a penugem nos pelos terminais, então gente, tá tudo certo se isso acontece com você porque isso é uma verdade segunda afirmação, não é normal ter vergonha de ficar pelado em vestiário gente, isso é um mito, porque é uma coisa mais comum do que você pode imaginar muitas pessoas podem não falar sobre isso, mas isso é muito comum muitas pessoas têm essa vergonha de ficar sem roupa no vestiário ou trocar de roupa no vestiário, tomar banho na frente de outras pessoas mesmo essas pessoas sendo do mesmo sexo então isso é super normal entre homens isso é muito normal porque acontece muitas vezes aquela comparação ou a insegurança não que outras pessoas comparem, sim, as outras pessoas também comparam mas o problema maior é a questão da insegurança do seu corpo então quando o cara tá inseguro ou pela forma do corpo dele ou ele é inseguro em relação ao tamanho do pênis dele e tal isso acaba acontecendo essa insegurança mas claro que essa insegurança não é só por conta dessa questão da insegurança corporal às vezes de fato o cara ele é mais tímido, ele é mais reservado e não tem nada de errado com isso às vezes ele nem tem nenhum tipo de insegurança com o corpo dele mas ele é mais reservado, ele não gosta de se expor então ele não se sente confortável em trocar de roupa ou ficar pelado num vestiário então gente, isso é super normal a questão é, quando esse lance de ficar sem roupa ou trocar de roupa isso acaba impactando, sim, tem pessoas que não conseguem ficar sem roupa na frente do parceiro ou da parceira ali que vai ter a relação sexual então isso acaba sendo não tão normal assim e é interessante você procurar uma ajuda, né, um psicólogo, um terapeuta pra você entender ali o que que tá acontecendo com você mas se for só a questão da timidez ou a insegurança ter vergonha de trocar de roupa num vestiário e tomar banho na frente de outras pessoas do mesmo sexo super normal, super comum, fica tranquilo que tá tudo certo com você terceira afirmação usar a camisinha masculina e a feminina ao mesmo tempo isso é bom porque aumenta a proteção contra a gravidez e HIV gente, isso é um mito, isso não é verdade muito pelo contrário usar a camisinha masculina e a feminina ao mesmo tempo pode acontecer na hora da fricção do atrito, né da camisinha masculina com a feminina a camisinha feminina pode sair do lugar ou até mesmo o atrito de uma com a outra pode fazer com que ela se rompa com que elas rasguem então vai acabar que muito pelo contrário você não vai se proteger de nada então não se deve usar a camisinha masculina e a feminina ao mesmo tempo ou você vai usar uma ou você vai usar outra quarta afirmação dependendo do casamento, o convidado pode ir com uma calça jeans gente, isso é um mito calça jeans e casamento são duas coisas que não se conversam duas coisas que não combinam o que acontece, a gente usa as nossas roupas de acordo com a ocasião o evento que a gente está indo então isso é o que faz a gente escolher as roupas que a gente vai usar e o casamento é um evento social mais tradicional e mais refinado e a calça jeans, ela não se encaixa em um ambiente refinado e nem um ambiente tradicional então nesse caso a calça jeans não é uma opção em hipótese nenhuma independente de qual seja o tipo do casamento a calça jeans não se encaixa, a não ser que os noivos falem gente, venham de calça jeans aí beleza, você vai de calça jeans porque está no convite os noivos falaram que é pra ir de repente ele está fazendo uma festa ali um casamento totalmente fora dos padrões mas para os casamentos dentro dos padrões convencionais não é indicado você ir com calça jeans por mais que você seja apenas um convidado a melhor opção nessa, quer dizer existem algumas opções nessas situações de calças que você pode usar pode usar uma calça de sarja uma calça tino você pode usar uma calça de tecido leve de algodão então essas são as opções que você deve ir que são calças mais tradicionais e calças mais refinadas e a calça jeans não entra nesse nível, beleza? não entra nessa escolha então jamais vá a um casamento com calça jeans se você tem dúvidas aí que roupas você vai usar pra ir no casamento você tem um casamento em vista tem um vídeo aqui no canal de looks pra casamentos como você se vestir e lá eu falo pra como você identificar o look a partir do convite você recebeu o convite e aí de repente no convite não está dizendo dress code você não tem intimidade pra perguntar aos noivos alguma dúvida que você tenha pelo convite você vai saber qual estilo de roupa você deve usar esse vídeo está aqui no canal vou deixar ele aqui no card vai lá dar uma olhada, beleza? então é isso se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo proteção que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral que isso é muito importante pra mim e é isso não esquece dias de vídeo aqui no canal todo domingo, quinta e terça ou melhor todo domingo, terça e quinta pode chegar aqui no canal que tem vídeo novo por aqui se quiser fazer parte da lista de transmissão lá no WhatsApp ou no Telegram link aqui na descrição do vídeo e é isso a gente se vê no próximo vídeo fui!